Eles praticavam a religião judaica, eram judeus. E naquele momento, tanta confusão, as pessoas não entendendo o que era Jesus, porque você imagina só, quando surge um homem que começa a praticar milagres, curar as pessoas com a sua saliva, começa a atrair multidão, multiplicar pães, peixes. A multidão ficou confusa. E aí Jesus fez esse questionamento. E ele questiona, e ele questiona Simão e transforma Simão em pedra. Talvez, Jesus esteja fazendo essa pergunta para você. Quem sou eu para você? Jesus pergunta hoje para você. Imagina agora Jesus indo ao seu encontro e perguntando para você. Quem sou eu? Qual é a sua resposta? Quem é Jesus na sua vida? Aonde Jesus está na sua vida? Como você reconhece Jesus na sua história, nas coisas que você faz, na profissão que você vive? Então, imagina agora Jesus perguntando, quem sou eu? Você tem essa resposta? Se você tiver essa resposta, e se você já for um cristão que participa da igreja, que já procura a conversão diariamente, você já está com meio caminho a andar. Porque você já reconheceu Jesus dentro da sua vida. E já sabe que ele está. Que sem ele você não vai conseguir realizar as coisas que você precisa realizar. E que tudo só faz sentido quando você coloca Jesus em primeiro lugar. Porque tudo se torna um acréscimo. Isso são para as pessoas que já vivem a caminhada. Mas e você que caiu aqui de paraquedas e não sabe quem é Jesus na sua vida? Você não entende o que é Jesus? Como faz? Como você faz? Jesus agora te pergunta também. Quem sou eu para você que está vendo essa live agora? Eu te digo, Jesus é aquele que morreu, entregou a sua vida na cruz e ressuscitou porque ele te ama. E mesmo você não crendo, mesmo você desconfiando, mesmo você nunca tendo tido essa resposta direcionada para você, Se agora, nesse exato momento, ajoelhar, rezar, fazer uma oração, abrir o seu coração, você pode ter uma experiência sobrenatural e conhecer Jesus mais profundo do que eu e as outras pessoas que já vivem a caminhada. Porque os últimos são os primeiros. E se você é um dos últimos a estar entrando nessa caminhada da conversão, de se entregar para Jesus, Saiba que você, no coração de Jesus, é o primeiro. Saiba que se você era o filho que estava afastado de Deus, hoje, e você retornou hoje, através dessa live, através dessa oração, saiba que o céu está em festa. Saiba que o Senhor está fazendo um banquete de felicidade porque um filho que estava perdido retornou. Então não precisa se envergonhar. Não precisa ficar achando que quem já está na caminhada está acima de você. Pelo contrário, os últimos são os primeiros. Ok? Se você chegou nessa consciência, agora eu vou te dar uma segunda etapa. Que é um propósito. É uma ação que você precisa realizar na sua vida. Isso para todos nós. Vá atrás de um sacerdote. Se você não é batizado na igreja, vai buscar um batismo. Converse com o sacerdote. Quero me tornar católico. Quero ser batizado pela igreja de Jesus. E o sacerdote vai te acolher. Se você não conhece um sacerdote, vá atrás de um amigo, uma pessoa, um conhecido, que você saiba que frequenta a igreja, para que ele possa te levar, fazer você se aproximar desse sacramento do batismo. Aí depois do batismo você faz a Eucaristia. Depois da Eucaristia você faz a confissão. Depois da confissão você celebra a comunhão com a igreja. Vai fazer parte, e vai se convertendo cada vez mais a Santa Igreja. Seja bem-vindo, a igreja está aberta para você. Foi para isso que Deus criou a Santa Igreja Católica. E ela prevalece até hoje. Viva no meio de nós. Para trazer essa esperança. para nos ajudar no trajeto da conversão para a nossa vida. E se você já é uma pessoa que já está na caminhada, faça um exame de consciência para saber aonde você está e o que você precisa melhorar. Abaixe sua cabeça agora. E peça a orientação de Deus, do nosso Senhor, através do Espírito Santo de Deus, uma oração. Fala, Senhor, eu tenho desejo de conhecer as coisas que eu preciso melhorar. As coisas que eu preciso acertar. Faz sua oração. Não tenha medo de abrir a vontade de Deus em sua vida. É isso que irá dar sentido para a sua vida. Não é a sua provisão, não são as coisas que você realiza. As coisas que trazem sentido em nossa vida é estarmos com Deus e realizarmos junto com Deus. Seja sendo pai, seja sendo mãe, seja sendo físico, seja sendo engenheiro, seja sendo um caminhoneiro, seja sendo frentista ou um médico, o que for, um empreendedor. Quando você coloca a caminhada dos seus fazeres, da sua profissão, quando você coloca o tempero da religião, o tempero de Jesus em primeiro lugar, as coisas ficam muito mais saborosas, com muito mais sentido e muito mais preenchidas. E para isso, e para que não chegue lá na frente, quando você fez toda a sua caminhada, toda a sua trajetória de vida, você não olhe para trás e diga, foi tudo em vão. Quando a gente coloca Deus, o final não é tudo em vão. O final não é tudo em vão. Ok, meu irmão? Ok, minha irmã? E se você é um jovem que ainda está meio perdido, nunca teve uma experiência com Deus e acha que a sua vida está totalmente confusa, você não sabe o que fazer, começa a achar Jesus Cristo na sua vida. Começa a ter, a conseguir fazer essa resposta quando Jesus te perguntar, e para você, quem eu sou? Quando você começar a refletir através dessa pergunta, Jesus te perguntando quem eu sou, você vai amadurecer, você vai crescer, e pouco a pouco, Deus vai te orientando na sua caminhada. a juventude é um tempo para nós descobrirmos mesmo quem é Deus no nosso coração, em que estágio que Ele está, para que quando a gente esteja mais adulto, mais amadurecido, a gente consiga cumprir a promessa, os propósitos, a realizar aquilo que Deus quer para nós. Então, jovem, fique na paz, fique tranquilo, Jesus te ama, Deus te ama, e se você quiser retribuir esse amor e quiser acertar a sua vida, entregue-se a Ele. De que forma? Participando da comunidade católica. Fazendo um teste, uma experiência, em grupos de oração, em grupos de jovem, indo à Santa Missa, rezando o Santo Terço, lendo a Bíblia, praticando isso que eu ensino todos os dias, jejum, esmola, oração. E conhecer o sacerdote, e conhecer as pessoas que fazem parte da igreja. A igreja está de portas abertas. E se você procura um sentido para a sua vida, a Santa Igreja tem várias, várias formas de você realizar e descobrir esse sentido para a vida. Seja sendo um jovem que participa de um ministério, um jovem pregador, um jovem coroinha, um jovem que ajuda os pobres, tudo com a Santa Igreja junto. Amém? Esse é o nosso, nossa reflexão do dia. Vamos agora finalizar com uma oração, para que o Espírito Santo possa fixar isso dentro de nós. Senhor Jesus, Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que o Senhor venha agora fixar em nossos corações tudo aquilo que nós pensamos, refletimos no dia de hoje. E que a somatória desses dias faça, faça-nos chegarmos a vocação, a verdadeira conversão, a busca e a concretização da santidade em vida. Hoje, Senhor, sabemos que estamos muito distantes daquilo que o Senhor tem para nós. Hoje, Senhor, nós estamos às vezes até mesmo perdidos, não compreendemos aquilo, não conseguimos perceber o que o Senhor quer de nós. E nós às vezes vimos, sempre pedimos, Senhor, o que Tu queres de nós? O que Tu queres de nós? Mas hoje, nós chegamos a essa conclusão. O Senhor quer que nós estejamos com Ele de corpo e alma. Através da nossa vida, através das nossas ações, através do nosso trabalho, através daquilo que nós fazemos, seja no pouco, seja no médio, seja no muito. Se você não tem um trabalho para poder louvar a Deus através do seu trabalho, faça através de uma coisa simples, de um gesto simples, de se arrumar bem, de sorrir por uma pessoa na rua, de servir, seja um copo d'água para uma pessoa. Felipe, você fala de esmola, mas se eu não tenho dinheiro para dar esmola, então dê um copo d'água para uma pessoa que passa na rua, um par de meia, uma camiseta. Se nem isso você puder dar, encontre uma pessoa e abrace, ou sorri para ela, ou fale de Jesus, que é precioso para essa pessoa, é uma caridade, isso é uma esmola. e a oração também é grátis, a oração é de graça, você pode rezar. Reze, reze também, reze em jejum, apresente o sacrifício da sua vontade, apresente o sacrifício do seu jejum, a Deus. E já louva, e já louva, e já agradece a Deus, porque através do jejum, você está conseguindo dominar os seus vícios, porque através do jejum, você está conseguindo dominar os seus pecados, porque através do jejum, você está tendo consciência, que você não é um bichinho, você não é uma evolução do macaco, não, você é uma espécie humana, você é um filho de Deus. você é um ser humano, e isso através do jejum, por quê? Porque você está dando liberdade para o seu espírito, para a sua alma, e você está expandindo o seu coração, você está lembrando do que você é, você não é um bicho, você tem consciência, você tem domínio próprio, autodomínio, você consegue realizar as coisas, isso graças à prática do jejum. Agradeça, já vai agradecendo a Deus também, por você ter condição de dar uma esmola, porque esse dinheiro que você dá, não é seu. É Deus que lhe deu a possibilidade, de você ter esse dinheiro, e poder ajudar esse irmão, essa irmã, esse pedinte, esse pobre, essa pessoa da rua. Então já agradeça a Deus, por você ter essa condição, de poder ajudar essa pessoa, com o dinheiro. E agradece a Deus, porque você está entendendo, que através da esmola, que através desse irmão de rua, você precisa melhorar cada vez mais. Você está saindo do seu egoísmo, você está enxergando, o quão bom Deus é com você, e quantas pessoas necessitam, e você tem às vezes as coisas, e mesmo assim você reclama, você agradece a Deus, porque agora faz sentido você ter alimento na sua casa, agora faz sentido você ter um teto. São coisas simples, faz sentido você ter uma família, você está começando a dar valor, para as coisas que você possui, e entendendo que essas coisas, vieram no fruto do seu trabalho, porém também da divina providência de Deus, que te deu saúde, te deu inteligência, te deu o mais importante de tudo, a vida. Já começa a agradecer a Deus, agora também, por você ter o dom da fé, no seu coração, e com esse dom da fé, você poder se trancar no quarto, cravar os joelhos no chão, e realizar uma oração, essa é a graça de Deus, é o dom da fé, agradecer, obrigado pelo dom da fé, obrigado porque eu acredito nas suas promessas, obrigado porque o Senhor preenche a minha alma, preenche o meu espírito, preenche o meu coração, dá sentido a minha vida, eu consigo receber Senhor, através da oração, o consolo que eu tanto quero, para a minha vida, e se você também faz oração, e está no deserto, saiba que com o jejum, e com a esmola, esse deserto vai acabar, e se você está no deserto hoje, é porque você não está praticando o jejum, e a esmola, da maneira correta, reveja isso, entre reflexão, mas agradeça também o seu deserto, porque é aí que você é testado, aí que é testada a sua fé, agradeça Senhor, agradeça pelos pequenos detalhes, agradeça pelas pequenas coisas, agradeça também pelos desafios, que você está passando, e faça desses desafios, um testemunho de fé, seja na saúde, não blasfeme, dê o testemunho assim, Senhor, eu estou aqui, na UTI, eu estou aqui, sozinho, sofrendo, muitas dores, mas eu quero te louvar, eu quero te glorificar, desse testemunho, de amor a Deus, não sei se eu vou sair daqui, vivo, mas, eu entrego o meu espírito, eu entrego a minha alma, a Ti Senhor, olha que lindo testemunho, se você perdeu um parente, um ente querido, e está sofrendo, a dor da perda, a dor do luto, entregue isso a Deus, e louve ao Senhor, e reze pela alma que você perdeu, e sacrifique, essa sua dor pelos outros, cure a sua dor com outra dor também, saia dessa dor, dessa escuridão, desse sofrimento, desse luto, e vai atrás de outras pessoas, e console-as, porque é dano que a gente recebe, é plantando que a gente colhe, e eu Senhor em particular, quero agradecer, pelo dom da vida das pessoas, que trabalham aqui comigo na SJO, que servem a Ti Senhor, primeiro nós estamos, porque nós estamos trabalhando aqui Senhor, porque nós necessitamos pagar as nossas contas, nós necessitamos do dinheiro, para sobrevivermos, e para que nós realizamos esse trabalho, nessa live, nos produtos que a gente, nas medalhas que nós fazemos, nos produtos que nós fazemos Senhor, para que nós fazemos isso, para que cada vez mais, o Senhor, a sua Santa Igreja, a tradição católica, seja conhecida, e que cresça cada vez mais, as devoções aos santos, aos santos, ao Santo Terço, que a sua mãe, Nossa Senhora, pede tanto que rezamos, para que nós fazemos isso Senhor, para que nós trabalhamos, fazendo terços, imagens, quadros, orações, distribuímos orações, para que nós vendemos, esses produtos, para fortalecer, a sua Santa Igreja Católica, para isso que nós estamos, se nós não existíssemos, muitas pessoas, não teriam Santo Terço, para rezar, muitas pessoas, não teriam medalhinha, muitas pessoas, não teriam um quadro, uma imagem, um escapulário, uma lembrancinha, que faz lembrar, do céu, de Deus, daquilo, e para aquilo, que nós vivemos, que é desqueduzinho, muito obrigado, louvado seja Senhor, louvado seja o nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre, seja, louvado.